É um show de imprudências, motoristas até de caminhão falando ao celular. Este outro anda de ré por vários metros na intenção de sair da pista e entrar em uma rua. Outra imagem mostra um motociclista que sai na contramão em uma rotatória. As cenas foram gravadas na BR-153 pelo circuito de segurança da concessionária que administra a rodovia em Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente exemplos assim são comuns. O usuário da rodovia tem que se atentar sempre, tem aquela direção defensiva, ou seja, ao pegar a rodovia, se precaver para evitar alguma infração. Do dia 26 de junho ao dia 7 de julho deste ano, 9.118 multas foram aplicadas nas BRs, sendo que 4.422 foram por alta velocidade. 430 por ultrapassagem em lugar proibido, 192 por dirigirem depois de ter bebido, 407 por estarem dirigindo sem o cinto de segurança e 15 por crianças que estavam sendo levadas sem a cadeirinha. Só no último final de semana, 20 acidentes aconteceram nas estradas federais que cortam o estado. 32 pessoas ficaram feridas e uma morreu. O número de acidentes aumentou e não é coincidência. Férias é indicativo de mais movimento nas estradas. Com mais veículo, a tendência é que o trânsito fique um pouquinho mais lento em alguns pontos. É aí que muito motorista cai na bobeira de se render à pressa. Antes de sair para a rodovia, que o condutor antecipe o seu tempo, né, seu tempo médio de chegada, né, para evitar que a pressa seja um fator aí de acidente. Obrigado. Obrigado.